Pessoal, hoje estou aqui para fazer a correção das atividades do oitavo ano, apostila 3. A primeira questão, como é chamada a técnica que dá volume às formas e valoriza o desenho? Então, para dar valor às formas e ao desenho, usam a técnica do sombreamento. Então, a técnica do sombreamento, as sombras no desenho, deixa o desenho mais realista, dando volume ao desenho. A número 2, os termos usados para ilusões que enganam o sistema visual humano, fazendo-nos ver qualquer coisa que não está presente ou fazendo-nos vê-la com outro modo, são chamados de ilusão de ótica. Então, aquelas imagens que vocês veem que parece que é uma coisa, mas não é bem o que vocês estão vendo, é a ilusão de ótica. Ela dá a ilusão que você está vendo uma coisa que às vezes não é bem aquilo que está sendo mostrado. Então, as principais obras dele são as quatro estações, que são aquelas obras em que ele faz, desenha os rostos humanos, representando cada uma, primavera, verão, outono e inverno. Ele utiliza flores, frutos, galhos de árvores, todos os elementos da natureza para fazer os rostos humanos, igual na atividade que vocês fizeram. Depois, atividade 4, a representação de uma figura, objeto, cena, etc. De maneira que, quando observada frontalmente, parece distorcida ou mesmo irreconhecível, tornando-se legível quando vista de um determinado ângulo, a certa distância é denominada de anamorfose. Então, anamorfose é a distorção de uma figura. Quando vocês veem a figura distorcida, ela está em forma de anamorfose. Agora, número 5. É uma técnica usada como método para representar planos bidimensionais, como papel, situações tridimensionais, utilizando-se de conhecimentos matemáticos e físicos, decorrentes de fenômenos da geometria descrita para passar a ilusão ao olho humano. Seria a perspectiva. Então, a perspectiva é uma forma de você olhar o objeto dos ângulos diferentes, né? Às vezes você olha e você não consegue entender um objeto. Então, com a perspectiva, você consegue desenhar esse objeto de forma que você veja com outro ângulo. Então, ele é usado para representar os desenhos de forma mais real, como ele é na realidade, com as dimensões reais. As respostas são essas e até a próxima!